Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando já com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Vem, vem mulher, tá puxita aí já adora Tocando, 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 tocando TALA Taka bucaka Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta, viciada em piroca Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta, viciada em piroca Toma essa piracada Toma essa piracada O meu nó que te tá com a vara Veja seu corpo balançar Que ela tá fumando já, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Que ela tá fumando já, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piro Vem, vem, mulher, tá buceta e já adora Vem, vem, mulher, tá buceta e já adora Tola, 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 t Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta, viciada em piroca Me machuca e me bota, me machuca e me bota Fode essa filha da puta, viciada em piroca Toma, 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 Toma